Bom dia, são 5 horas da manhã, estou acordando agora para começar a me arrumar para o evento. Vou contextualizar todos vocês. Estou em São Paulo, vim aqui participar do evento do Novo Mercado ao Vivo. Para quem não sabe, o Novo Mercado é uma escola de marketing digital e eu sou aluna. Lá eu aprendo sobre criação de conteúdo, sobre divulgação, sobre melhor entrega para as minhas alunas, para os meus seguidores. E decidi não fazer esse evento ao vivo e eu decidi vir para aprender um pouco mais e ter mais insights dentro da minha criação de conteúdo. Não sou tia cirúrgico ainda, ainda tenho que dormir com ele, por isso que está aparecendo aí para vocês. E agora vou tomar um banho, começar a me arrumar, descer para tomar café, voltar e terminar de me arrumar. O evento começa 8 horas da manhã, são 5 e estou muito empolgada. Estou aqui olhando para o meu cabelo, tentando decidir se eu lavo ou não. Meu cabelo não fica oleoso com facilidade, mas já tem dois dias que eu lavei. Então eu sei que hoje é o último dia assim que eu consigo aproveitar ele bonito. Ele não está oleoso, está com brilho, mas eu ainda estou com dúvida se eu lavo ou se eu não lavo esse cabelo. Até porque se eu lavar eu tenho que secar com esse secadorzinho, vai demorar um pouco. Vou tomar banho lá no meio do banho, eu vou decidir. Resolvi lavar o cabelo, para ir com o cabelo limpinho e cheiroso. Ainda estão 5 e meia, então eu vou ir secando o meu cabelo com esse secadorzinho até dar a hora de tomar o café. Tomo o café, volto e termino de me arrumar. Acho que vou fazer um babyliss, hoje no cabelo, porque eu não trouxe escova modeladora, sabe? E agora eu vou escovar os meus dentinhos. Cabelo seco. Até pensei que fosse demorar mais, gente. Depois que eu fiz aquele negócio do alinhamento, né, o cabelo ficar mais liso, sem frizz, ele seca rápido e graças a Deus. Porque antes meu cabelo dava bastante trabalho para secar. Mas são agora 5 e 56, o café da manhã abre 6 horas da manhã. Vou colocar um sapatinho, que eu já estou de roupa, e descer lá para tomar café. Já estou aqui no café. Já estou aqui, gente, não está o barulhinho aqui, já peguei meu cafézinho. Cafézinho não, nem cafézão. Peguei um balde de quadros de café. E vou comer, depois eu volto lá para o quarto, para terminar de me arrumar. Café tomado. Dentinhos escovados novamente. Agora eu vou começar a fazer o meu babyliss. Previ aqui a parte de cima do meu cabelo. Sempre, sempre, sempre divido o meu cabelo ao meio. E vou fazer o baby aqui no meu cabelo. Eu não trouxe nada muito específico para cabelo. Porque eu vim só com a mala de mão. Aí quando eu entrei no Google, eu olhei lá, nem para ver. Que tipo de produto que poderia levar na mala de mão. E aí me falaram que não podia nada acima de 100ml. Então eu não trouxe nada acima de 100ml. Agora eu não sei se isso é verdade. Ou... É mentira. Então eu trouxe, tipo assim, poucas coisas. Porque nem shampoo eu tinha em travel size. Eu tive que tomar um shampoo aqui. Na farmácia. Babyliss finalizado. Eu tenho que deixar o meu bem enroladinho. Assim. Porque senão meu cabelo cai todo. Na hora que eu sair, já não tem mais cacho. Então... Agora eu vou fazer a minha maquiagem. Só porque... Só porque a maquiagem eu não vou gravar para cá. A maquiagem eu vou gravar lá para o TikTok. Estou gravando o conteúdo para três redes sociais, gente. Vocês têm que valorizar. E é isso. Daqui a pouco eu volto já pronta. Prontíssima. Então... Make e cabelo prontos. Meu celular está aqui no suporte. Agora eu vou começar a trocar de roupa. Gravar meu vídeo. E quando eu estiver saindo, eu mostro para vocês o look. Gostaram da maquiagem? Prontíssima para o primeiro dia de evento. Esse foi o meu look escolhido. Todo no azul marinho. Esse conjunto de alfaiataria é lindíssimo da Ali. Eu fiquei apaixonada nesse tom, gente. Eu estou amando a azul, né? Estou suspeita para falar. E eu ia usar esse conjunto de salto hoje. Mas eu decidi colocar um tênis. Então, eu mesma fiz a barra ontem à noite. Se tem uma habilidade que eu agradeço à minha avó por ela ter me ensinado, é a da costura. Eu levo essa caixinha aqui, ó. De costura. Onde que eu vou? Tá vendo? Inclusive, até usei a linha aqui, ó. Azul marinho. E aí, eu consigo fazer os meus próprios consertos. Quando eu preciso. Estou prontíssima. Já mostrei para vocês a maquiagem. Os acessórios que eu estou usando, claro, são da Love It. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar na minha bolsa. Não reparem a bagunça, porque eu estava gravando Get Ready With Me. Mas, na minha bolsa, estou levando o caderno que eles deram, né? Um tripé, carregador, meu óculos de grau, caso eu canse da lente. Caixinha da lente para tirar. Também estou levando o meu estojo. E aqui, o meu crachá do evento. Vou ficar lá até a noite. Repete, repete comigo. Uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. A gente está com sangue no olho, se veio aqui para realmente mudar a vida. Ai, gente, finalmente cheguei no hotel. Eu estou muito, muito, muito cansada. Foi, assim, incrível, incrível, incrível. Superou as minhas expectativas. Eu não filmei mais para vocês, porque eu fiquei com medo de ficar sem bateria. E, na verdade, de fato, eu fiquei sem bateria, meu celular acabou a bateria. Mas eu já estava chegando aqui no hotel, graças a Deus. Já estava dando Uber, pelo menos. E lá não tinha lugar para carregar o celular. Eu não levei carregador externo. Então, eu fiquei economizando a bateria do celular. E por segurança também, na hora de ir embora. Mas foi incrível. Superou muito todas as minhas expectativas. Deixa eu ver. Eu acho que foram seis palestras hoje. Eu anotei muita coisa. Muitos insights. Assim, foi simplesmente maravilhoso. Antes de eu dormir hoje, eu quero dar uma repassada em tudo isso que a gente aprendeu. Sim, gente, teve bastante coisa. Mas foi incrível. Conheci também muita gente. Conversei com muita gente, né? É importante a gente saber se a gente está no caminho certo. O que as outras pessoas estão fazendo, o que a gente ainda não sabe. Conhecer novas ferramentas, novas plataformas. Enfim, foi bem, bem legal. Tivemos nomes grandes, né? Além do Ícaro de Carvalho, o Renato Cariani, a Cris Junqueira, a Priscila Zillo. E quem está no meio do mercado digital, assim, vai saber do que eu estou falando. Mas é, trouxe bastante conhecimento mesmo para depois poder aplicar tudo isso para vocês. Nos meus conteúdos e nas minhas aulas. Cheguei no hotel, vou tomar um banho. Esperar meu comidinho chegar. Lá no banho. E dormir, porque amanhã tem mais. E muito mais, gente. Oito horas intensas de conteúdo passado. Com pessoas que têm muito a ensinar. Foi bem legal. Estou animada para amanhã. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.